Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Já curte aí, compartilhe esse vídeo. Opa! Tá chegando aqui, olha, um vídeo demonstrativo do molde Kit Marinhos da Soely Ribas. Tá? Então eu vou tá aqui tirando, mostrando pra vocês cada item como que fica. Tá bom? Eu até tinha tirado uma colchinha. Ela tá aqui. Olha isso, que coisa mais linda de ser mamãe. Fica muito, muito, muito linda. Tá? E aí eu vou tá mostrando pra vocês. Eu vou pegar aqui a massa pele morena, bronzeada da OJL. Que eu clareei um pouquinho com o branco. Pra demonstrar pra vocês, tá? Fica muito legal, muito bacana. Pra tema moana, tema sereia, tema fundo do mar. Tá? Fica muito, muito legal. Vamos tirar. Vamos tirar todas as partezinhas pra vocês poderem ver. Lembrando que vocês acham os moldes da Soely Ribas. No site www.soelyribas.com.br Tá bom? A Soely tá aí com novidades. Tão bem chegando lá no site. Olha a qualidade dessa concha. Aliás, todos eles estão muito detalhados. Tão muito lindos. Tudo muito lindo. A parte dos peixes, né? Vocês sabem que eu não sou muito de pintar. Mas esse daqui a gente pode tirar na massa natural. Ou na massa branca. Ou amarela, não sei. E pintar os detalhezinhos dele. De cada um deles, tá bom? Tô tirando pra vocês. Isso aqui pra fabricar velas, gente. Pra fazer topo de bolo. Vai facilitar muita coisa, tá? Pra quem tem dificuldade em utilizar molde. Não gosta, gente. Não tem mistério. Tá? É só vocês irem encaixando. Acomodando. Em cada partezinha. Ó. Eu tô só acomodando. Quando ficar bem rentezinho ao molde. Aí eu sei que tá bom. Ah, tá sobrando? Eu vou tirando o excesso. Pra não ter que depois vir alisar, né? Ó. Linda essa estrela do mar. Desconsidere o barulho das crianças. Porque vocês sabem que são quatro, né? Não me arrasem. Depois eu vou tirar aqui, ó. Vou mostrando pra vocês, tá? Eu vou só encaixando e empurrando o excesso pra fora. E deixando o que precisa. Eu já quero pegar o papo aqui nessa hora. Peraí. Fiquei parar pra ver o que o Emanuel queria, ó. Vou só abrir aqui, ó. E dessa vez eu não passei nada, né? Vocês sabem que eu gosto de passar o olhinho, ó. Gente, olha essa estrela do mar, cara. Poxa, show de bola. Muito, muito, muito bacana. Os peixinhos é a mesma coisa. Só vocês irem encaixando nas partezinhas. Alisou. Tirou. Depois eu vou mostrar ele direitinho. São três modelinhos de peixes. Dois modelos, não. É. Tipo, essas conchas de pérolas, né? Que tem as pérolas dentro. Dois modelinhos dela. Que eu vou tirar já o outro. Dois modelos de estrela do mar. Dois modelos de concha fechada. Então, uma variedade aí de pecinhas pra vocês estarem fazendo. A velhinha de vocês. O topinho. Ímãs também. Se quiser acrescentar no chaveirinho. Tudo direitinho. Na verdade, são quatro peixes. Quatro modelinhos de peixes. Só vou apertando, encaixando e empurrando o excesso pra fora. Muito, muito bacana. Muito mesmo. Acho que eu tirei todos. Vou mostrar pra vocês, tá? Ó. Olha isso. Por isso que eu falei que a gente pode tirar na massa branca ou massa pera e vir. Ou amarela. Você quer fazer um azul com listras brancas. Já tira na cor do peixinho. E os detalhes só você pinta. Tem esse peixe. Esse aqui menorzinho. Tá? Conchas. Tem essa. Ah, outro peixe aqui também. Tem essa concha. Essa. Essa aqui já tá mais sequinha. Aqui eu tirei numa corzinha mais clara. Você fica encantado por causa dos detalhes. Elas são todas trabalhadas. Parece as conchinhas mesmo, cara. Ó. Olha essa. Muito linda. Essa Estela do Mar também. Toda detalhada. E é um tamanho legal. Então dá pra fazer, pra você colocar no seu topinho, na sua velhinha. Ou, enfim, decorar o que vocês quiserem. Pra enfeitar a caixinha de acrílico do tema. Tubetes. Onde vocês quiserem a imaginação permitir. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa demonstração. Curte aí. Compartilha. E até o próximo vídeo. Lembrando que os moldes da Sueli Rivas. Vocês encontram no... A Clarinha tá lá gritando, brincando. No www.sueliribas.com.br Beijo no coração de vocês. Não me arrasa. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.